E aí, galera, eu sou o Nobrega, tudo bem? Espero que esteja. Nós estamos voltando aqui no Borderlands 3. A gente finalizou no último episódio, que foi o episódio 26. A gente finalizou a missão na sombra da estrelinha, tá? Foi onde a Tyren, que é uma das irmãs Calypso, acabou matando o próprio pai dela, o Deleon, Typron Deleon, que ele tá aqui, inclusive, ainda, ó. Ele ficou aqui, foi a própria filha que matou ele. Então, nós estamos iniciando aqui mais uma missão aqui no Borderlands 3, episódio já 27. Já tá pedindo aqui pra gente entrar no portal. Então, a gente já pegou o que a gente tinha que pegar por aqui. Vamos entrar no portal, então. Estamos indo pra uma área nova, tá bom? Vamos acompanhar aí, espero que vocês estejam curtindo. Deixe esse like maroto, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aí, tá bom? Galera que tá chegando aí no chat online, tamo junto. Vamos até o final da missão aí, tem coisa boa pela frente aí. Chegamos aqui, galera. A gente tá falando com a gente, a gente saiu desse portal aqui. A gente tá vendo que tá... Tá falando que ele tem um trapalho, né? Foi... Foi... Aconteceu o último ali, ela... Aconteceu o pai dela. Fez uma bagunça danada aí, bateu em tudo mundo e ela fugiu, ela fugiu. Também o traiceiro no nome do local que ele tá todo dia a dia aqui. Tá caindo as pedras aqui. Terremotos, lá é o portal que a gente saiu, né? E no mapa, ela tá falando pra gente encontrar ela e seguir ali, ó. Nosso marco no mapa é aquele. Então, vamos descer. Vamos seguir. Vamos ver o que vai... Vamos descer a menção. Agora nós estamos sozinhos aqui. Todo mundo tá nos ajudando no outro episódio aí. Alivia, alivia, a árvore, o pai, pra onde nenhum acabou morrendo. Então, nós estamos sozinhos. E vamos seguir. Alivia, tá vendo que não tem muita coisa pra coletar aqui, né? Tá vendo? Tá meio vazio, ó. Então, a gente achou ali um ponto de controle. Ó. Um ponto de controle aqui. E tá escrito aí. Tá vendo? Área descoberta. Queda traiçoeira. A gente vai fazer isso aí. O nosso marco no mapa é ali dentro. Tá. Passou dos 5 mil. Legal. Então, bora. É isso aí. Galera, normalmente, quando a gente entra aqui, a gente não consegue voltar mais, tá? Então, é combate frenético aí. Encontra a Tyre. Vamos enfrentar a Tyre. Bora, galera. Vamos ver a cutscene aí. Não espere de merda, superfã. Eu não sou aquele tipo de Deus. O que é isso aí? Tyre. Tyre. A destruidora. Ó. O negócio é atingir ela sempre ali, naquela área ali, tá vendo? Onde ela fica, lá, do lado. Tá vendo? Só que, ela é muito forte. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu já vou conseguir um pouco de fôlego aqui, com os bichinhos aqui, ó. Consegui. Tanto que, ela não brinca. Ela é muito mais forte do que o Troi, irmão dela, que a gente acabou conseguindo destruir, né? Então, vamos tentar. É girar e atingir ela. Girar e atingir. O dano incendiário aqui é bacana, porque atinge e vai dando aquele... Aquele dano posterior ainda, né? Depois que isso termina, ele ainda fica sendo atingido lá. Vamos chamar o robozão aqui, ó. Opa. Isso. Ó. Atingir bem ali, pra ver se abre ali. É na saia aqui, pra gente atingir ela. Direto. Diretamente. Isso. Vamos ver. Ah, tá imune. Ah, tá. Vamos descer. Ó, quando o bichão se curvar assim, ó, você tem que dar um jeito de se equilibrar, subir aqui, ó, e vir aqui nesse olho aqui, ó. Tem um olho aqui, ó. Atinge o ovo e ela vai pra fora ali, tá vendo? Aí é só atingir ela ali, ó. Ó. Dando crítico, dando crítico. E é isso aí. Você viu que a gente conseguiu tirar... Olha só que ela volta muito pra ela. Então, você toma muito cuidado, ó. Vocês viram? Nossa senhora. Ela ficou muito pedalida ali. Muito mesmo. E... Opa. O bichinho daqui, ó. Voltou. Ó. Ele tá aqui, gente. E é ali, ó. Onde ela fica, porque você tem que estar atingindo muito ali, forte nela. O granado, bastante granado aqui. Eu vou tentar dar uma girada, pra ver se ela não atinge tanta gente. Ó. Escudo voltando. A gente voltou ali, quase que no máximo, já eu acho. Opa. Aqui embaixo não é legal ficar. E cuidado pra vocês não caírem ali, tá? Caiu. Não tem jeito. Caiu, vai moler. Tem umas áreas que você pode atacar, a outra não. Eu vou chamar o robô, que já tá no jeito. Pra você conseguir ver que o canal deite de novo. Pra se curver, né? Se curvar, tá imune. Imune não adianta. Ó. Deitou. Bora sair aqui, bora lá. Subir nela de novo ali, ó. Sobe no bichão aqui, ó. Tenta se equilibrar nessas áreas que são... Aí, é. Coloridas aí. Ih, não consegui. Tá vendo essas áreas coloridas? É que você tem que ficar, ó. Senão, não dá. Ô, carambola. Vão, nobre. Aí, aí. Consegui. E atira no olho. Aqui, ó. Legal. Desceu. E no rosto aqui, ó. O máximo que vocês puderem. No máximo que vocês puderem. O máximo que vocês puderem. Pra atingir ela aí, tá? Isso aí, ó. Nessa sequência, vai ter que ser feita algumas vezes. Não tem jeito. Não adianta. Ó. Cada vez que você faz isso, ela fica mais brava. Ó, agora, eu sei o que aconteceu. O meu vacilo ali, tá olhando pra lá. Vamos atirar. Hum. Tenta virar. Tem que se esquivar dos ataques aí. Hum. Nossa, consegui. Ó. Eu vou chamar o... Não, o rumo agora não vai dar. Nossa. Não deixei muito forte comigo. Não sei nem o que aconteceu. Tô tentando girar por causa do escudo. O escudo tá parado lá, ó. Agora começou, ó. O escudo voltando. Só que toda vez que ele é atingido lá, ó. Ele já dá uma parada. Vamos tentar. Eu vou atingir algum pichinho desse aqui. Ó, ele voltou. Voltou? Não. Chamei o robôzão. Eu, na verdade, acho que eu chamei na hora errada. Tá, mas vai dar tempo. Voltou aqui, tá vendo? Beleza. Vê se eu consigo aproveitar o máximo que a gente puder ali. Tá, legal. É, tem hora ali que tá ficando ruim, né? Ó. Deitou. Vamos sair do robôzão e vamos tentar subir nela lá. Vamos lá. A sequência é essa daí que vocês estão vendo. Não tem segredo também, sabe? Assim, aquela dica que vai mudar o mundo aqui. Não tem o que fazer. Ó. Tem que ir sempre no rosto aqui, ó. No rosto. Ó, ela vai se recolher ali. Joga a granada. O robô não tem o que fazer. Eu vou botar meio... Demorando mesmo. Hum. Opa. Ó. Ela está imune ali agora, ou se não está imune ela está preparando esses ataques aí. Vamos bichinho, vem cá. Nossa. Meu bichinho, não sei o que foi que eu consegui, não sei o que foi que eu consegui, foi meio que susto né, ele voltou, voltou. O robô está demorando, meu Deus. Ela está sempre dando incendiado. É, não é fácil não. Essa Tiring aqui, ela dá trabalho, deu trabalho, mandou o próprio pai dela lá. Então assim, a gente sabia realmente que não ia ser fácil. Bom, eu vou chamar um robôzão, assim que consegue causar bastante dano no vídeo, para ela deitar de novo aqui. Ixi, já recolheu. Já recolheu ali, não sei. Vamos tentar aqui enquanto o robô tiver forças aqui. Viu que ela sai de fora ali? Olha, o outro... Desperta ela, viu que o robô ia pegar ela. Ela na hora já... Ela está imune nela, tá vendo? É, o negócio é... Enquanto ela estiver imune, não tem muito o que fazer. Ó... Tentar girar. Ó lá, ó. Bora lá. Ela deitou de novo, ó. Tentar subir aqui. E atingir ela. Ah, não tem muito o que fazer aqui não. Já falei para vocês, segredo aqui não tem. Desceu. Vai no rosto dela, ó. Vai só no rosto dela. Só no rosto. Ó... Parece que ela... Dessa vez ela caiu... Caiu de vez. Bonito mesmo, galera. A gente acabou de derrotar a Tyrin. A destruidora. Uma das irmãs Calypso, né? Irmãos Calypso aí. E foi um combate assim, fora do normal. O poder da Lili. Que é dela. Foi roubado pela irmã Tyrin ali. Está voltando para ela. Olha aí, ó. Galera, demais. Eu estou até sem fôlego. O combate foi muito bom. Entendeu? Muito bom mesmo. Olha o que tem de coisas por aqui para a gente coletar. Olha isso. Mas olha só. Ela acabou sumindo daqui. A irmã Tyrin aí, ó. A destruidora. E... A gente acabou destruindo ela. A moza está até cansada aí, ó. Mais uma. Que a gente consegue detonar aqui dentro do jogo. Não foi fácil. Vocês viram aí. Agora a gente vai coletar aquilo que a gente pode ter aqui, tá? Ver se tem algum mod melhor do que os que a gente tem. Algo do tipo, né? Pegar. Ainda deu para pegar ali. Esse aqui o que que é? Arma não. Tema. Não curto essas coisas de ficar mudando muito o tema, não. Porque não adianta também, né? Aqui é a chave da arca, tá vendo? Pegamos a chave da arca. Que é o objetivo. Aí, ó. A Lili já está falando aí para a gente entrar na arca. Essa aqui é a arca, né? Como acontece sempre que a gente abre a arca, né? Vamos ver o que é isso aqui. Tema eco. É, isso aí. Para lá não tem muita coisa mais interessante. Ó, a arca aqui, ó. Vamos entrar na arca aqui. E ver o que que rola aqui, galerinha. Vamos lá. Galera, vocês que estão no chat aí online, viu? Meu, muito obrigado aí. Tá, vocês que estão aí. Nós temos também um super chat para quem quiser fazer doação para o canal, tá bom? Fica à vontade aí. Tamo junto aqui. Vamos seguir juntos aqui. Espero que vocês fiquem até o finalzinho da live aí com a gente, tá bom? Bora. Vamos lá. Já vamos colocar aqui. Opa. Olha lá. A acionadora herediana foi o que eu peguei lá, né? Retribuição divina. Abre um fragmento de outra realidade em que tudo é muito louco. Aproveite o caos. Modo caos. Modo caos. Recompensa de arca. Legal. Vamos ver o que a gente tem em volta. Vamos ver se a gente consegue coletar alguma coisa aqui, né? Olha, tem uma baita de uma arma aqui. E eu vou liberar umas aqui que eu acho que não tem nada a ver, que nem deu certo. Essa, por exemplo. Essa também não deu certo lá. A gente não conseguiu fazer nada com elas. Essa também não. Até tentei, mas tem hora que não vai, não adianta, né? Então é isso aí. Liberei algumas e vamos pegar algumas aqui, tá? Tipo essa gigante aqui nós vamos pegar. O que é isso aqui? Vou pegar aqui o do tanque aqui pro nosso robozão. Ali é legal pra caramba. É saco aqui, cara. Saco não. Como é que chama ali? Esse baú que é muito louco, né? Vocês viram? Olha. Olha como que ele é. O formato dele. Ver se a gente consegue criar mais aqui. Legal. Essa a gente... 35. Essa de precisão aí. Essa eu não vou pegar. Vamos ver aqui. Aqui tem duas. 111 e tal. Deixa eu ver as minhas aqui. Essa é uma que a gente pegou uma muito parecida. Essa aqui praticamente eu não tô usando ela. Nível 28, né? Tá. Vamos levar essa daqui, ó. Cadê? Aquela arma ali foi muito importante ali pra gente, viu? Gostei. Tá. Pegamos já, né? Então, legal. Tá falando pra gente sair da arca. A gente coletou o que a gente tinha que coletar por aqui de importante. Ó. Que lindo. Olha isso. Vamos sair da arca e ver o que vai acontecer. Nós estamos dentro dessa missão, retribuição divina, né? A Lily tava aqui fora. Não sei se ela ainda tá por aqui. Isso permanece. Vamos ver. Opa. Estão as três aqui, ó. A Lily... Consegui. É isso aí. A Thames... Sair da arca. Legal. As três aqui. Vamos ver o que rola agora aqui. O lugar aqui é lindo, né? Lindo, lindo demais. A Lily recuperou os poderes dela, né? Isso foi bom, então. Não apareceu mais nada pra gente aqui. Estamos dentro da missão ainda. Mais uma cutscene aí. A Lily aí, ó. Agora... É over. Não... Entiremente. A Great Vault ainda está abriendo. Elpis está teando a Pandora aparte. Como podemos parar isso? É muito simples. Nós não podemos. Não se você conhece uma maneira de retirar a Mundo do céu. Segui. Entirem-se. Algunos. O sangue é sua, Ava. Você está prontado. O que a Lily se acha que ela está fazendo?! Enlistando o Great Vault hoje. É, a Lili tá indo contra a Lua ali, né? Pô, não acredito que ela vai morrer, né? Eu tô jogando Borderlands, tô com ela desde o início, né? Se for isso mesmo... Vá lá. O Vogue aí, ó. O Riz ali, o Zero. Tá aparecendo todos os personagens aí do jogo, né? Os robôs também. Tá vendo? A Ava e a Thames estão ali. Ela está... Vá. Não entretanto. Ela está lendo o caminho. É, ó lá, ó. Formato que ficou ali, a Lua, no caso, né? Apareceu pra gente ali voltar até o santuário, tá? Então vamos fazer essa viagem rápida até o santuário. Ó, a Thames e a Ava estão ali. Acho que a gente já consegue fazer aqui uma viagem rápida pra lá, direto. Deixa eu ver por aqui. Vou ter que ir até ali, ó. Pra gente fazer essa viagem rápida aí. Vamos voltar lá pra nave santuário. Chegamos. Chegamos. Então vamos lá direto, né? Estamos no quarto da Lili, ela tá falando. Isso aí. Meu objetivo agora aqui é esse. Ó, meu amiguinho aqui, ó. E aí, rapaz. Beleza? Rapaz, eu tô falando ali alguma coisa. Vamos subir, então. Opa! Oh, vai me atrapalhar, não. Vamos lá até o quarto dela, ó. O quarto dela aqui, ó. Chegamos até o quarto da Lili. Ela pensou que a Lili estaria aqui esperando pela gente, né? Isso aí, ó. Conversar. Dei a chave da Arca para a Thames. Peguei. 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 Peguei a chave pra ela, né? Vamos ver o que ela vai fazer aí. É. Abriu... Algumas armas... Não, mas... Tem outra coisa para nós discutirmos, Vault Hunter. Tem que encontrar alguns. Você acha que tem... Usando meu enorme intelecto, eu tenho assustado o propósito do artefato que você descobriu dentro da Vault. É um corpo de guardiã. Eu tenho criado um adaptor neural que vai ligar com o sistema de viajamento. Por favor, faça isso agora. Coloca o artefato eridiano, tá falando ali. Aqui são armas lendárias, aqui, né? Que abriu. Olha, eu não vou coletar essas armas lendárias. Eu acho que elas devem ficar aqui. Então eu vou lá. Coloca o artefato eridiano, tá? E depois a gente volta para mim para a gente ver o que que rola ali, né? Vamos lá ver o negócio. O artefato aqui, ó. O artefato eridiano é aqui, ó. Ali é o Maurício, aquele ali. Aí, ó. O modo caos o nome desse que a gente desbloqueou na última arca que a gente abriu lá, né? Olha o Bailix ali. Bailix, é isso aí. Missão cumprida. Ó. Campanha da história concluída, tá? Parabéns, você desbloqueou o modo caça-arcas real que permite que você viva a campanha novamente com inimigos mais fortes e espólios melhores. E não é tudo. Agora você pode ativar o modo caos que acrescenta efeitos loucos para você e seus inimigos. Receba mais XP de experiência lá, né? Dinheiro, espólios. Espólios raros exclusivos do modo caos. É isso aí. Recompensa da missão. A gente finalizou o jogo inteiro, tá? Galera, é isso aí. Pra mim, que eu tô fazendo esse jogo aí do início até o fim aqui. Nós finalizamos ele inteiro. Ele tá dividido por episódios no meu canal aí. Tá disponível pra vocês. Gostaria que vocês entrassem, dessem uma olhada, vejam os vídeos, deixem seus comentários, likes, tá bom? Adorei o jogo. Sou fãzaço desse jogo aqui. Então é o seguinte. Pra vocês que estão no chat aí, meu, obrigado. Eu vou ficando por aqui. Já no final do Borderlands 3 aqui, tá bom? Abraço pra vocês aí. Até o próximo Borderlands. A não ser que eu comece a fazer algumas missões secundárias aí, que aí vão entrar no canal também. Tá bom? Fui! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.